Olá viajantes, tudo bem com vocês? Estou no aeroporto internacional de Belém Eu vou voar daqui a pouquinho para Manaus com a Gol Mas antes eu vou mostrar um pouquinho desse aeroporto para vocês Vamos lá? Olha, quando a gente entra aqui no aeroporto, logo ali na frente já fica os balcões de check-in das companhias aéreas Aqui na frente está a Gol, ali está a Latam, azul um pouco mais à frente também E esse aqui é o piso térreo do terminal do aeroporto internacional de Belém Olha, aqui fica o desembarque, tá? Numa das extremidades do terminal Aí logo ali, na saída E, ali na frente, já fica o ponto de táxi e onde a gente pega o Uber Então, assim, quem desembarca é só atravessar essa área e ir até ali Aqui nessa parte superior, bem numa das extremidades do terminal Da parte aberta ainda, tem esse terraço panorâmico, olha De onde a gente tem uma vista bem bacana do pátio, da pista Aqui qualquer pessoa pode entrar, não precisa necessariamente estar viajando ou embarcar Pra poder visualizar os aviões ali Depois que a gente sobe pelas escadas rolantes Aqui em cima, no segundo piso, ficam várias lojas Cafés, banco, restaurante E lá na frente já fica o acesso aos portões de embarque Tem uma loja da Dunfrey aqui em cima, olha Betfrey Que não é Betfrey de verdade, né, gente? Porque é Betfrey somente em terminais, nas áreas internacionais Olha, aqui em cima a gente consegue ter uma bela visão do aeroporto Aqui embaixo, os check-ins das companhias aéreas Lá na outra extremidade fica o desembarque Aqui em cima ficam essas lojas, restaurantes E ali no final do corredor já fica o acesso aos portões de embarque Agora é só seguir reto aqui Até o setor de embarque Fazer o controle de raio-x Inclusive, gente, tem uma historinha que eu gosto de contar de vez em quando É o seguinte A gente não pode fazer imagens no setor de raio-x dos aeroportos Proibido Inclusive, um dos voos que eu fiz lá em Guarulhos Tinha um cara na minha frente tirando fotos no setor de raio-x Não demorou 30 segundos Apareceram vários policiais em volta dele Perguntando por que ele estava tirando fotos no setor de raio-x E ele não soube explicar Às vezes o cara estava aí tirando fotos só de curiosidade mesmo Para registrar aquele momento e tal Mas não pode E aí ele apareia para revista e tudo mais Enfim Dica Nunca tirem fotos ou façam vídeos no setor de raio-x dos aeroportos Agora a gente sai do raio-x e só seguir reto Já estamos na área de embarque do aeroporto Aqui ficam os gates O gate 1, o gate 2 ali na frente Tem mais lanchonetes aqui dentro Vamos até o fundo do terminal agora E aí E aí Aqui na frente tem mais portões de barque Clientes da Azul Aí do lado de cá tem mais portões Agora o aeroporto está bem vazio Na hora que eu cheguei estava bem cheio Tinham vários voos saindo Inclusive uma coisa a ser observada É que essa área de embarque é bem apertada Eu acho pequena para a quantidade de voos que saem daqui de Belém Tem hora que fica bem tumultuado isso daqui Mas agora está tudo vazio Não são muitas pontes de embarque Se não me engano são sete aqui nessa área E aqui olha já acabou Terminal olha Lá na frente é aquele Aquele mirante Aquele deck na verdade de observação Que eu tinha mostrado agora há pouco Então assim Daqui Até lá no fundão E já acabou A sala de embarque do aeroporto Bom esse foi o meu tour Aqui pelo aeroporto de Belém Agora está na hora de embarcar para Manaus Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aqui embaixo É muito importante voar na janela E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo